Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Não estou querendo jogar contra o ciclista Mas deixa eu mostrar aqui o nosso convidado Porque assim já começam Os joinhas ou será que Não, você acha que vai ter joinha ou vai ter negativo Olha, se tiver negativo eu vou atrás do cara Ô louco Boa tarde vereador Niltinho Bastos, que prazer recebê-lo Tudo bem Niltinho, boa tarde Parece que eles estavam combinando É isso aí Tá ok o nosso som com ele Ah tá, nós só vamos fazer um detalhe aqui Nós só vamos acertar o microfone do Niltinho aqui Porque o Niltinho falou, falou e... Será que não? E não saiu nada hein Mas vamos acertar Nossos técnicos já estão se movimentando Niltinho fale um boa tarde aí Boa tarde Niltinho É, mas vocês... Agora eu quero que você lembre tudo Então nós vamos providenciar Então vamos passar, peraí Vamos fazer o seguinte Peraí, peraí Nós vamos ter que fechar a live e começar de novo Zé Balaio, dê um boa tarde aqui Enquanto eu vou passar um super microfone pro Niltinho Bastos aqui Hoje tá o presidente aqui, cara Boa tarde Zé Balaio Boa tarde, boa tarde a todos É um prazer estar aqui Principalmente agora Olha lá, tá tudo congelado Meu Deus do céu É, mas vamos lá O que tá acontecendo? É Pode ir lá, pode botar a bala Pode falar? Pode, pode mandar a bala Não, então A gente treina no ar aqui Olha aí, agora tá em campo O time tá em campo Não, então Agradeço aí ao convite pra estar aqui com o Niltinho Isso aí é muito importante pra mim A presença do Niltinho Nós tivemos grandes passagens na política de São Roque Depois nós vamos rememorar algumas delas aqui Se houver tempo, né Então é muito bacana Então eu tô feliz aqui Vamos aguardar aí a participação do Niltinho Que nossos técnicos estão viabilizando aí o áudio É, já vamos acertar Já vamos aqui acertar A gente teve som Tem fotos aí pra gente rememorar também esses tempos Isso é muito bom Fico, tô muito feliz aqui de estar participando junto com o Niltinho deste programa Isso, a gente já vai acertar aqui, presidente A gente já vai dar a palavra pro Niltinho Bastos Lá na câmara tem os microfones, tudo lá É, então Técnica Vamos lá, vamos tocando o bala aqui Agora sim, agora chegou É o programa ao vivo Agora o Niltinho tá com o super poçante de microfone Agora sim, agora nós vamos levantar essa audiência aqui Boa tarde, Niltinho Bastos Agora vai, boa tarde, Niltinho Boa tarde, Vander Boa tarde a todos que estão nos assistindo, né Através da Giro Mix Eu quero dizer aqui da satisfação de estar presente hoje aqui Repita igualzinho o que você falou na Mais uma vez, né Agora com a presença do meu amigo Zé Balaio Ainda comentei com você, olha As duas últimas vezes o Zé teve um imprevisto Não pôde participar E eu falei pra você Se você tiver com o Zé Balaio no carro, eu vou Se não, não vou Quero com o Zé Balaio junto O Zé Balaio é mais caro E eu aprendo muito com ele Vocês foram criadores Fala isso pra todos Essa é uma frase sua Vocês foram vereadores juntos em que ano? Então, eu me elegi com o Niltinho Quando o Efanel ganhou Meu pai concorreu 96 Meu pai concorreu contra o Efanel E o Niltinho estava na chapa do Abel, né Perfeito E o Efanel venceu aquela eleição Então foi a primeira O Niltinho já foi mais votado naquela ocasião E depois, na sequência O meu pai enfrentou o Efanel O Niltinho também se reelegeu Nós estivemos juntos no governo do Zito Aí foi Aí o Niltinho saiu candidato a prefeito Mas que ano foi essa daí? Então, a primeira vez que você foi vereador foi? Foi de 96 a 2000 Com o Efanel De 2000 a 2004 com o Zito E aí depois me lancei prefeito O Zé está comentando Foi uma boa ter lançado a prefeito Naquela oportunidade Valeu A experiência sempre vale, né? Olha, o mais importante, né Naquela época que eu sinto É que eram oito anos de mandato, né Consecutivos E nesses oito anos Você acaba conhecendo Quase que todos os problemas da cidade, né Até geograficamente você sabe Os pontos que tem que se melhorar, né Então, você se sentindo preparado Para um cargo Você já disputa com um pouco mais de tranquilidade Me lembro que na oportunidade O próprio Zé Balai Um grupo de amigos Junto Vários partidos Acho que eram 11 ou 12, né Zé? Varam Formaram essa frente grande aí O apoio do Zito e tudo mais E tivemos uma votação na época brilhante, né Zé? Foi Acho que 37% dos votos Quase 13 mil votos, né? Então, foi importante, sim Eu tinha uma intenção muito grande De ser prefeito na época de São Roque Então, só um detalhe É claro que a gente faz as avaliações políticas no momento E, às vezes, elas não saem como a gente imagina e deseja Mas o que acontecia naquela época É que o Niltinho, na nossa concepção ali Seria o sucessor natural do meu pai Meu pai já estava com 74 anos no final do mandato E não tinha mais intenção de se candidatar à reeleição Já poderia, né? Mas não se candidatou E o Niltinho, naturalmente, ocupava Porque o Niltinho é uma pessoa muito afável Uma pessoa de bom trato Um político muito sensível Uma pessoa, como ele mesmo falou Adquiriu uma experiência grande no mandato Dos problemas da cidade Enfim, ele tinha essa Ganhou essa qualificação De substituir o Zito É claro que nós estávamos em um período De muito desgaste político E não foi possível a vitória Embora ele tenha tido uma excelente votação E eu digo aqui Que votei no Niltinho para presidente da Câmara Votei no Niltinho para prefeito de São Roque E depois votei no Niltinho Quando foi vice do Marquinho Chula também Então nós temos uma ligação Se só não votou nele para vereador Porque aí... Ah, não Ele também era covardeiro Aí é basoquismo Mas de qualquer forma Nós estivemos juntos E ele também esteve junto Em diversas ocasiões Comigo na Câmara Então nós temos uma parceria Por isso que eu me sinto muito feliz De estar aqui com ele Me sinto muito à vontade De estar conversando com ele Nós temos aí Ligações políticas também Ligações de amizade Muito firmes Ele é padrinho da minha filha A Júlia Ele é a Marta Muito prazer Então nós temos uma ligação estreita Não só política Somos compadres Da mãe do Gabriel Deixa eu falar o seguinte Lucas, tem uma foto Que o Zé Balaio mandou aqui Eu já vou mostrar Para a gente não perder a oportunidade Que é quando O Zito ganhou a eleição Em 2000 Essa aqui Então essa foto aqui Está vendo? É o seguinte Aposto que foi em 2001 Primeiro de janeiro de 2001 Então o que está cortado Aparecendo só um pedaço ali É meu amigo Wagner Alvarez de Oliveira Que infelizmente faleceu recentemente É, exato Aí o primeiro ali Faleceu o Wagner Faleceu, faleceu o Wagner Aí está o Tuto Vice-prefeito Vice-prefeito Zito Garcia, prefeito Carla Sara José É, que estava fazendo ali O cerimonial, né Da transmissão Do cargo Niltinho fazendo o discurso O nosso Francisco Eugênia Zinho Xixo Fazendo a transmissão pela rádio E o Efanel Nolasco Godinho Que mesmo tendo sido derrotado Ele foi entregar a chave Da prefeitura Foi, foi entregar Dá para dar uma encostada Nessa foto Para mostrar o rosto Do Niltinho O Niltinho estava com o cabelo O cabelo estava pretinho Estava magrinho ali também Dá para encostar um pouquinho Lucas? O Lucas vai tentar Então essa aí 2000 são 18 anos Vocês já tinham sido Empossados lá na Câmara É, o Niltinho Niltinho Estava magrão, hein Nós tínhamos chegado Da Câmara Olho fechado Primeiro o Niltinho Deu posse ao meu pai Um detalhe interessante Para ser recordado É que nós combinamos De sair da sua casa Até a Prefeitura Até a Câmara Municipal Que era ali próximo Todos os vereadores eleitos Na base do Zito Nós fomos a pé Até a Câmara Em sinal de unidade E votamos todos em você E você deu a posse ao Zito Naquela ocasião Por ter sido o vereador mais votado Depois o Zito Foi para a Prefeitura E os vereadores Se reuniram para a eleição Do Presidente da Câmara E o Niltinho Foi confirmado Presidente da Câmara Naquela ocasião Agora Nessa oportunidade Agora Nesse mandato A gente já teve a eleição Para o Presidente da Câmara E aí que Foram para a Prefeitura Aí já é a solenidade De empossamento Dos diretores Mas aí Nessa posse do Cláudio Agora Em janeiro de 2017 A Câmara já fez a votação Da mesa diretora E aí E aí fomos todos juntos Foi bem lembrado Então houve uma modificação É, na verdade O combinado era igual O que aconteceu com o Zito Mas daí O Cláudio resolveu Falou Puxa vida Espera aí Eu vou esperar a eleição da mesa Era algo que estava Praticamente definido Não ia ter uma demora E nós vamos todos juntos Para lá É legal também Fizemos esse combinado Para mim não deu certo Porque acabei me eleger Do Presidente E fiquei recebendo Os cumprimentos Ah, ainda Afrasou a sua Ao final dos cumprimentos Cheguei lá Já estava terminando tudo Você falou Você fez discurso Então Cheguei Acabei fazendo discurso Mas já ao final de tudo Eu não pude fazer a caminhada Junto Foi de cabo Foi importante O Jean está chegando Opa Chegou o Cabo Gen Vamos providenciar Mais uma cadeira Para o Jean Bom Agora só foi tudo Alegria Para continuar Vai um programa de alegria Ou mais Põe a outra foto Então é o seguinte Estou passando em suas mãos Eu tinha uma cortesia Do Zé Balaio Do arquivo Do nosso querido Zito Garcia O Zito escreveu Posse na Câmara Reunidos na casa Do Niltinho Fomos a pé Eleito presidente Fomos a transmissão Na prefeitura Escreveu O Zito Garcia Está aqui Então Leva essa foto De presente Cortesia do Zé Balaio Então olha ele recebendo Já tem uma outra Vou guardar com muito carinho Mostra aí Lucas Ele recebendo a foto Aqui ó Ele recebendo a foto Aqui ó Mostra que ele está com a foto Na mão Para ele não falar depois Que eu nem entreguei Ah que tal Jair Jair Tem uma outra foto Está com você E agora vou te dar Uma outra foto 5 de outubro De 2002 Mostra a foto É casamento de quem Zé Balaio Esse é o casamento Do veterinário Maurílio Pimentel Maurílio Pimentel O filho do Antônio Mineiro Antônio Mineiro Olha Só que ele não aparece Nessa foto As anotações No verso Dão conta De que era Uma festa Lá no sindicato Dos hotéis Bares e similares Lá no alto da serra E o Niltinho O Niltinho está ali Sentado Vai fechar mais Nessa foto Para mostrar o Niltinho Estava um menino ali Então mas é Dois anos depois Daquela outra foto Interessante isso Você estava mais novo Ali depois Ele vai É o beijabimbuto Eu pensei nisso aí Falei Mas está errada Essa foto Misterioso caso De beijo Dá uma encostada Nessa foto Que eu quero identificar Os elementos Que estão ali Opa Só porque está chegando O policial Ele está falando Agora virou elemento O jane está chegando Aí O jane está chegando Encosta aí Mas essa foto Foi onde? No sindicato Dos hotéis Cristalantes Bares No alto da serra No caminho Do Caetano Tem uma história Interessante Dessa foto Que eu comentei Com o Zé Encosta aí Só mostrar Quem é o primeiro Que está em pé Com aquele modelo De celular Isidoro 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 Trabalha na Latex Isso Opa Aí Rock Fan Rock Fan Rock Fan Rock Fan Foi depois Candidato a vereador Com a gente Na época Lembra Zé Isso Foi mesmo Do PV Depois ele foi vice Do Daniel Quando o Daniel Perdeu a primeira Carlinhos Coelho Foi quem deu a foto Para o meu pai Está anotado Atrás da foto Que tirou a foto É Que está com a mão No ombro do Zito Zito Garcia Para quem não põe o Zito Conhecer demais Mas é sempre bom lembrar Zito Garcia ali 100% conhecido E o grandão Atrás ali É o Tião O Genro do João Bolinha Isso E o de camisa Zupardo né Zupardo E o camisa listrada ali É o Sérgio O Sérgio Casou com a filha Do Plínio Cruz Ele Tinha comércio Em Itapevi Mas era amigo Participava das romarias Aqui em São Roque E o bonitão Ali o Nildinho E o mais bonito Ali sou eu A Brama está fazendo Uma campanha E o pessoal está mandando Fotos antigas né A Skol também Se fizer Já vão mandar E tem uma tábua De frios ali O Nildinho Não quis saber Não quis saber De levantar Não quis saber De levantar Cervejinha sempre Na frente né Zé Mas legal Tá bom Uma recordação Muito legal Zé Vou guardar Com muito carinho As fotos Do seu pai O seu pai Pra mim Você sabe O que representa né Era um professor Me ajudou em tudo Foi um cara Até comentei Com o Zé Antes de entrar aqui Que quando ele recebeu Homenagem Com a Com a avenida lá Da Que liga o Jardim René Com a Vila de Ar né Eu fiz questão de ir Fiz um discurso Onde eu dizia Que Por mais bem Escrita Que seja uma biografia Você não consegue Enxergar na biografia O que a pessoa Era por dentro O coração Do Zito Garcia E comentei também Com o Zé Falei Zé As coisas Acontecem depois As atitudes São tomadas agora E depois que as atitudes São demonstradas né Então O Zito passou por um momento Super difícil na cidade E tudo que ele fez Naquela época Hoje começa a aparecer Como um prefeito sério Honesto Que tratou tudo Com a melhor das intenções Possível né Isso aí não tem preço né Pra você Pra sua família Principalmente Exatamente Exatamente Estamos engajados Juntos lá com o Zito Você vê dele Poder andar No meio do povo De cabeça erguida E o filho A dona Marlene E os netos Sabem que Onde chegam Falam Zito Garcia E sempre É um orgulho Esse é um orgulho Tem preço O governo tem acertos Tem erros Mas você nunca pode Perder a dignidade Eu costumo sempre dizer Isso aqui no programa A gente Às vezes faz Algumas avaliações A respeito do governo atual De governos anteriores E tal E não quer dizer Que o governo do meu pai Transcorreu as mil maravilhas Que ele tenha sido O melhor prefeito de São Roque Eu não tenho essa ilusão Nós vivemos o período Nós sabemos as crises Que nós enfrentamos As dificuldades Houve CPIs Houve acusações Enfim Mas a gente enfrentou isso De cabeça erguida Tivemos companheiros leais No caso o Niltinho O Abel Outros mais Depois de que nos separamos Do PT Houve uma série De bombardeio Contra o governo Então nós vivemos Períodos difíceis Mas graças a Deus Superamos E estamos de cabeça erguida E outra coisa Mesmo as brigas Que ocorreram com o PT Com o Tuto É, sou amigo do Tuto A amizade São coisas que acontecem O Paulinho Irmão dele Todos nós Deixa eu pegar aqui Olha, o menino Andando de bicicleta Fazer o quê? Não vou falar mais nada Deixa eu apresentar aqui Todo mundo já conhece Mas o Cabo Jean Também está fazendo parte E a gente tem falado aqui A gente não está pegando No pé do ciclista não Lucas, você tem a placa Da Praça da Matriz Hoje nós estamos pedindo tudo É que na Praça da Matriz Tem uma singela placa De trânsito Onde diz que é proibido Circular com bicicleta O Zé Balai falou que é circular E o pessoal falou A gente não está circulando A gente está andando reto Então é proibido Circular com bicicleta Tem essa daí Perto da estátua do Barão E tem uma outra ali Ao lado da Praça da Matriz E tem no Calçadão também Tem duas Duas no Calçadão E a gente tem falado Que é proibido O Jean até que Está sempre atento A essas coisas aí Já multou muito o carro, né Jean? Você já multou muito o carro O que você acha? A gente não tem nada Quanto o ciclismo A gente fala de Que tem a placa Mas ninguém respeita, né Jean? Já começamos com essa bucha Para você Boa tarde, Jean Boa tarde, Vander Boa tarde, Zé Niltinho Jair, Lucas Todos os internautas aí Que acompanham o programa de vocês É uma questão de bom senso Chega a ser um cúmulo do absurdo Você tem que pôr uma placa Para falar que ali É um lugar de pedestre Para as pessoas caminharem E você não poder utilizar a bicicleta Então O código de trânsito existe? Tem essa punição? Se fosse levar ferro e fogo O correto seria até Recolher a bicicleta É uma questão de bom senso É uma questão de bom senso Mas se o homem público, né Niltinho Niltinho é o prefeito O menino vai andar de bicicleta Obrigado, obrigado É um exemplo Estão pensando Calma, calma, calma Vai chegar lá É, chega lá O Niltinho Vai ser o prefeito Aí O menino Vai andar Vai para a escola de bicicleta Aí daqui a pouco ele volta Ele põe o almoço a pé A mãe fala Filho Cadê a bicicleta? O bolso da prefeitura pegou O Niltinho O prefeito Imagina Sobra para o prefeito Você já imaginou Você lá O prefeito já está andando com a bicicleta Você lá no gabinete E o Jean como seu chefe de gabinete Lá e tal E aí fala O que que é? A mulher que veio buscar a bicicleta do filho Aí vão falar assim para o prefeito Você não arruma buraco Você não acerta a passagem do ônibus Você não vê o acesso E foi pegar a bicicleta do meu filho E ainda pegou a bicicleta do meu filho É isso Não tem jeito Sobra Mas são coisas Aliás aproveitando Dessa rua Descendo ali O Jean acho que já pediu isso também Não sei O Niltinho pediu Enfrente o snack house Isso O Niltinho pediu Você quer colocar um semáforo ali para pedestres E vai sair esse semáforo? É então Quando eu solicitei isso aí Na verdade é assim Quem me pediu isso Para você ter ideia de quanto tempo faz isso Foi Sinésio de Paula Santos E ele faleceu já há alguns anos Já faz uns 4 anos Depois alguns donos de autoescola Chegaram para mim e falaram assim A gente não sabe mais o que falar na autoescola Exemplo A gente fala para as pessoas Olha ali tem uma faixa Você está de carro Você tem que parar Mas podendo não parar Não pare Porque a hora que você para Fica 3 horas parado ali É isso Então não Eu coloquei essa indicação Na oportunidade Falei com o Vanderlei do Trânsito O Vanderlei disse que já estava em estudo Alguns semáforos de pedestres E há pouco tempo ele me disse Que esse é um Que eles iriam já cotar para fazer Então eu acredito que isso vai acontecer E deve ser em breve Porque ali fica uma dúvida Fui criticado Umas pessoas elogiaram Mas muitos criticaram Acho que não deve ter o semáforo ali É que não tem necessidade Aquilo ali o fluxo É um negócio muito tranquilo E muito normal Com relação a bicicleta Com relação a esse cruzamento ali Eu sempre falo o seguinte Nós vemos pouco a ação Dos agentes de trânsito Eles não atuam muito nessa área Eles atuam mais na caneta Na parte de orientação Parece que eles não atuam Cara Eu fico Ali Ficando um agente na praça Dá um pega Num garoto Vamos dizer assim Com sentido Com sentido E ali também Ficando um pouco No cruzamento Ali Um agente de trânsito Nesse cruzamento ali Vai educando Gradativamente O pedestre De ele saber que ali Não é um corredor É uma coisa que ele também Tem que respeitar Porque existe Semáforos Nas imediações Com sincronia e tal Então pode parar o trânsito Na Avenida Tiradentes Como vem ocorrendo Principalmente nos sábados Onde o fluxo de pedestre É muito grande Então o que a gente pede É mais a ação Do agente de trânsito Isso não está aparecendo Muito não É Tem essa questão Você tem uma foto aí Lucas Só Aí Miltinho Arrumaram uma foto Opa Meu Deus De você perto do Sdeck House No local ali Você estava conversando Com algum motorista Tudo bem que estava Atrapalhando o trânsito Mas pensando que ia colocar Em breve Só tem essa foto Você está por O Miltinho Ainda saia justa Você estava pedindo voto Ali Miltinho Quando eu pedi Eu acho que ele estava Em ação Ali nessa Justamente aí Que nós estávamos falando Não vou esconder de ninguém Que a assessoria De imprensa Da Câmara Até colocou No site da Câmara Que a gente havia pedido Saiu no meu site também Esse semáculo Então estava divulgando A indicação Estava divulgando Exatamente a indicação Foi essa Essa a intenção Depois que a gente Ter essa lembrada Em você aqui Esse semáforo Vai estar lá Segunda-feira Tomara Eu peço agora Para o presidente Que me atenda Porque senão Vai ficar chato Agora Certo? Mas deixa eu fazer O seguinte aqui Miltinho Vamos conversar aqui Primeiro assunto Aqui na pauta Vamos falar De passagem de ônibus? Vamos pegar Os assuntos mais Momentosos Como eu falo Vamos começar aqui Pode começar com o Gê Que ele falou menos? Pois não Fique à vontade Fique à vontade Miltinho A parte light Ficou comigo Agora essa parte Fala com o Gê Vamos conversar com você Vai Com você O prefeito Claudio Góes Encaminhou um projeto Para a Câmara É pro Gê Ou pra mim? Pra você Vai no Tinho Encaminhou um projeto Para a Câmara Para que a gente Possa ter um subsídio De um milhão De reais Parece programa Do Silvio Santos Um milhão De reais Um milhão De reais Para subsídio Porque a empresa Falou Que ela precisa Que a passagem Tenha um aumento Então veja bem A empresa apresentou Um estudo Dizendo que Para ter uma tarifa De equilíbrio Tinha que ser Sete e dezenove O prefeito Claudio Góes Encomendou um estudo De uma empresa Acho que é Versi Consultoria E a empresa Constatou que a passagem Tem que ser Sete e vinte Sete e vinte E o que acontece Então a prefeitura Repassa hoje Cento e oitenta e seis mil Reais por mês Para a empresa Precisaria A empresa Quatrocentos e sessenta e nove mil Trezentos e oitenta e oito reais Então a prefeitura Teria que aumentar Esse subsídio Duzentos e noventa e três mil Trezentos e oitenta e oito reais Por mês Então veja bem Cento e oitenta e seis Mais duzentos e noventa e três A empresa passaria a receber Quatrocentos e sessenta e nove mil Só que esse um milhão de reais Se for aprovado Vai dar para três meses Não vai dar quatro meses Então como é que você vê Niu Itinho Bastos Este subsídio Só para fazer uma correção Esse quatro meia nove É o que a empresa solicitou Não é Não É o que estão falando Não então A tabela de hipótese A tabela que regula A passagem Não aqui em São Tiago Mas em todo o Brasil É E a empresa contratada pela prefeitura chegou, através dessa tabela, com os itinerários que nós temos, com o número de ônibus, com tudo mais, a esse valor. Foi esse valor que foi proposto para a prefeitura, mas que não foi acatado por inteiro. Então, falavam em 580 mil, acho que o valor ficou em 436, algo perto disso. E o que eu tenho a dizer sobre isso, Wander, e deixar bastante claro, essa lei do subsídio foi aprovada em 2015, mais ou menos abril ou maio de 2015. A lei foi aprovada por unanimidade. Todos os vereadores da oportunidade votaram a favor da lei. E a lei não veio para ficar no papel, ela veio para ser cumprida. Infelizmente, na gestão que foi aprovada, não se cumpriu a lei. O que começou a acontecer ali? A aviação São Roque já estava com muitas dificuldades e pleiteando esse subsídio. Era um direito. A lei do subsídio diz o seguinte. O transporte público é uma obrigação da prefeitura. Quando terceirizado, quais são as formas de cobrança? Você tem a passagem. Se a passagem não chegar, não mantiver um transporte de acordo, você completa com o subsídio. Então, o que a gente tem que ver com esse projeto que chegou para a Câmara? O projeto veio para nós. Eles têm que mostrar para nós agora, através de planilhas, através de tudo, que esse valor, sendo pago, vai se manter o serviço. É isso. Para isso, nós convocamos, até foi ideia do Cabo Jean, uma audiência pública no dia 10 às 19 horas. Porque o projeto, o Jean vai confirmar isso, o projeto foi lido segunda-feira. Depois de um minuto dele lido, a rede social já começou a falar que os eleadores estão dando dinheiro para a Mirage. Quer dizer, ninguém está dando dinheiro para a Mirage. Tanto que nós não personalizamos isso. A própria aviação São Roque, que a gente tem estima pelos proprietários, são como se fossem minhas irmãs. Eu tentei separar essa ligação pessoal que tinha com elas da necessidade que tinha de se melhorar o transporte. Me lembro que, na oportunidade, pediram 400 mil de subsídio. A Prefeitura não tinha como acertar isso. Fez a proposta dos 180 e deu no que deu. Não deu para continuar com esse valor de subsídio. Agora, são quatro empresas que praticamente já entregaram o contrato. Então, algo está errado. Ou você diminui depois o contrato, presta um serviço menor com preço pagando um subsídio menor. Ou se você quiser manter todas essas gratuidades que existem e mais o contrato firmado, você tem que acertar o subsídio. O que precisa, não é, Jean? É nos mostrar dados, números, para que a gente possa votar com tranquilidade. Agora, Jean, esses números apresentados estão convencendo vocês? Você acha que é esse valor? Quando se fala uma passagem em São Roque, tudo bem que tem um estudo aqui, não dá para discutir a parte técnica. Mas R$ 7,20 é um valor pesado, não é, Jean? Salgado. Salgado, não é? Mas, claro, não vamos discutir tecnicamente aqui. Mas é um valor salgado, não é, Jean? Vamos lá, Vander. Vamos falar em termos, como você falou, tecnicamente não tenho como discutir. Contra-argumentar. Agora, a primeira cautela que eu vi por parte da prefeitura. Quando chegou a esse ponto, sem voltar lá, daqui a pouquinho eu vou até comentar o antes disso, mas quando a empresa começou a fazer essa reivindicação desse complemento, que seria os outros R$ 293 mil, além do que ela já recebe hoje, a prefeitura já foi lá, contratou um serviço de consultoria que fez esse apontamento. Ou seja, nesse primeiro momento, apesar da diferença de R$ 1 centavo, R$ 7,19 e R$ 7,20, chegaram num denominador que realmente o estudo feito através da GIPOT, através dessa tabela que regulamenta a questão do transporte a nível nacional, não é nada inventado aqui em São Roque. E como é feito esse cálculo? Apresenta-se os números que a prefeitura fornece, baseado naquilo que a empresa apresenta, e mais na questão dos insumos, que é aquilo que se utiliza e opera para ter a funcionalidade. A realidade de um município, ela muitas das vezes indifere do outro. Então, assim, São Roque está passando por uma situação diferente nessa questão do transporte, porque a questão do subsídio é algo muito recente. Os outros municípios já viviam em cima disso. Tem municípios aí que, menores do que o nosso, que pagam mais de R$ 500 mil. Mairink, acho que é R$ 600 ou R$ 700. Então, assim, é óbvio, a Constituição Federal é muito clara no seu artigo 30, principalmente no inciso 5º, que fala o quê? É competência do município o cuidar e zelar do transporte público, que é um serviço essencial. Então, muitos, às vezes, interpelam e levam para o outro lado. O que eu fico triste, muitas das vezes, é de tipo assim, independente da questão desse suplemento, mas como surgiu lá atrás, vocês vão se recordar, tiveram manifestos, toda aquela coisa toda, porque estavam passando naquela oportunidade R$ 160 mil para a aviação São Roque. Mas já vinha um desgaste de tudo que estava passando. O transporte público de São Roque não vai ser essa suplementação, um pouco mais ou um pouco menos, que vai resolver o problema. Por quê? O transporte público de São Roque só vai ter solução quando se for feito um estudo detalhado, porque São Roque mudou. Perfeito. São Roque mudou lá de trás, quando tinha o planejamento... A aviação São Roque, quando estava na sua melhor fase, que ela entrou no município, São Roque era uma cidade. São Roque, hoje, 14 anos, 15 anos depois, é outra cidade. Tanto que tem bairros do município que têm dificuldade de ter o atendimento do transporte. Necessita ser feita adequações. Então, assim... Bairros que nem existiam, né, gente? Exato. Tem tudo isso. Então, assim, é necessário ter um estudo, é necessário ter um planejamento. Esta situação agora, independente do remanejamento, desse aumento de subsídio, ela não vai ser a solução dos problemas do transporte. Ela vai minimizar essas questões. Ela vai minimizar. Mas a solução ainda está um pouco distante. É necessário fazer um trabalho mais a fundo. Só que aí é aquele negócio. Todo dia é um problema novo e numa proporção maior para você ter que socorrer. E o transporte público é uma delas. Então, é assim... É um negócio a longo prazo ainda. Não vai se resolver do dia para a noite, não. Só uma coisa para tranquilizar, né? Porque, às vezes, você coloca aí a passagem 7,19 ou 7,20. Isso não vai ocorrer já para tranquilizar a população. Primeiro, porque já existe um valor de subsídio e esse valor sendo aumentado, muito provavelmente, ou com quase toda certeza, não vai se mexer na passagem, entendeu? Então, mantém os 4,20 e a prefeitura custeia essa outra parte. Dando a entender que esse projeto passa na Câmara. Eu acho que passa, né? Eu te disse claramente. Eu acho que se a gente ver por números que está tudo correto, que realmente precisa desse valor, eu acho melhor a prefeitura aportar isso do que tirar do bolso do usuário de ônibus. É isso que eu estou dizendo. Então, nos mostrando por A mais B que aqueles números são corretos, eu não tenho problema nenhum em votar favorável ao projeto e não deixar subir o preço da passagem. Uma das condições de poder manifestar e votar com tranquilidade, independente da questão do voto, no meu caso, assim como outros oradores, e até conversei muito com o Niltinho sobre isso a semana passada, eu achava inadmissível um projeto nessa proporção sem a gente fazer uma audiência pública. Eu acho que é assim. Nós não temos que esconder nada da população, até porque tudo está sendo feito de maneira correta. Eu teria que ficar preocupado se estivesse dando um jeitinho. Entendeu? Infelizmente, a situação é grave. A população tem que tomar conhecimento da realidade dos fatos. O subsídio é algo real. Acontece em qualquer município. São Roque está, vamos dizer assim, não é inovando, mas está vindo com esse algo a mais agora que não estava preparado. A aviação São Roque sofreu por quê? Porque não tinha esse aparte. E mesmo quando aprovou lá em 2015, ela imediatamente começou a pedir esse socorro. E ainda assim, não teve. Não teve em nenhum momento no governo do Daniel. Exatamente. Complementando isso aí, no meu modo de ver, vou chamar até de enganação. Porque, veja bem, as meninas da Dona Ernestine e as meninas do... Cleusa. A Cleusa, Eliane e a Rosa. Quando aprovaram a lei do subsídio, elas já estavam com muita dificuldade. Mas, puxa, agora aprovaram a lei. O mês que vem, nós vamos ter algum aporte. Aí, jogavam para outro mês, jogavam para outro mês. Não tem a planilha, não tem o modelo da planilha. Então, o primeiro prefeito, o primeiro prefeito a tirar as coisas debaixo do tapete e assumir essa questão foi o Cláudio. Com o valor que eu considero, na época, foi pequeno, não foi o suficiente para ajustar todas as condições que a aviação São Roque precisava. E que agora, com outra empresa, esse suporte vai ter que, de alguma forma, ser dado. Porque, senão, é mais uma empresa que abandona o município. O Zé já vai falar aqui, mas é só uma coisa. Esse valor aqui vai aguentar, vamos dizer, até mais quatro meses. Daqui quatro meses, vamos ter que aprovar mais um milhão. Então, é isso aí. Vamos pensar em um ano, então, já que vai ter que passar por um desgaste, em vez de mandar um, já vou mandar um e-mail. Isso aí nos tranquiliza ainda mais. O que vocês pensam em setembro? Vai ter uma... Primeiro, indo até setembro, e nós comentamos isso muito, né, Jean? Os serviços da empresa Mirage, eles tiveram algumas reduções de horário, algumas coisas que nós achamos que, com esse subsídio, pode voltar a melhorar. Isso vai servir como uma experiência também para a gente. O próprio prefeito diz isso. Olha, vamos, esses quatro meses aqui, com esse subsídio, ver se dá o suporte e que o transporte passe a rodar com muita eficácia. Agora, se isso não acontecer, mais um motivo para nós, na Câmara, fazermos essa avaliação, e daí, se vier um outro projeto, a gente falar, peraí, não deu certo, não vamos continuar com o que está errado, certo? Ô, Wander, só fazendo também uma observação, e o Zé bem sabe disso também, o que vai ser importante, independente da questão empresa, porque tem muita gente que fala assim, ah, para uma empresa não podia, para essa pode tudo. Independente da questão empresa, São Roque, se conseguir levar isso até o final do ano, com um ajuste aqui e um ajuste ali, a partir do ano que vem, todo aquele sofrimento que a gente teve para encontrar uma empresa que viesse para cá, já não vai ter esse sofrimento, porque isso vai estar orçado para os próximos anos. Então, assim, o município de São Roque, que não tinha nenhum tipo de subsídio, não atraía ninguém. Estando isso orçado, numa próxima licitação, acaba esse sofrimento. Nós já temos um ponto de partida, e no valor que, mesmo não sendo o ideal, vai estar muito próximo. Então, quer dizer assim, é um negócio lento, mas que vai trazer um benefício um pouco mais adiante. Então, vai ficar aquele sofrimento menor. Então, é uma observação importante a ser feita. Bem colocado, já. Até porque foram contactadas N empresas e não aceitaram o serviço com as gratuidades. Se me permitir falar das gratuidades... Deixa só o Zé falar um pouquinho, Zé, para poder falar da gratuidade. Não, só um instante. Eu quero falar que concordo plenamente com o que o Jean falou na questão da audiência pública. Neste momento de crise que está passando o transporte coletivo local, nada melhor do que você tornar a coisa bem pública, transparente. A Câmara tem que assumir esse papel mesmo. Vocês estão de parabéns ao tomar essa iniciativa. A audiência pública é o ponto importante para que a relação legislativa com a comunidade se estabeleça e se esclareçam os pontos que vão estar sempre na pauta das dúvidas, aquilo que se comenta, está beneficiando, não está beneficiando. Enfim, é o grande momento. Então, essa audiência pública vai ser... Creio eu que vai ter... Os representantes da empresa... Pelo menos todos estão sendo colocados. Eu acho que é necessária a presença deles, técnicos que foram, se for o caso, aqueles que fizeram a planilha pelo lado da prefeitura... Pelo lado da empresa. Pelo lado deles. Tudo bem. Alguém que possa sustentar essas informações técnicas de forma clara para que a população entenda. Porque, muitas vezes, como os números chegaram muito próximos um do outro, quer dizer, parece que realmente as coisas estão nesse pé. Você me colocou aqui uma planilha que foi apresentada pela mesma empresa em agosto do ano passado. ela fala da tarifa necessária de 6,05. E hoje ela está falando de uma tarifa da ordem de 7,19. Então, você veja que uma variação de menos de... de quatro, seis meses para cá, houve uma alteração significativa naquilo que eles falavam. De combustível. Então, isso é importante, esses esclarecimentos técnicos, e essa audiência pública é o canal para isso. Esse é o reparo que eu faço. Agora, por exemplo, o que para melhorar? Gratuidade. Gratuidades. O idoso em São Roque é mais jovem, né? De 60 anos. De 60 anos. Policial militar, guarda mirim. Guarda municipal. Guarda municipal. Tem que mexer nessas gratuidades. Não dá para ser desse jeito que tem lá? Não, não é que tem que mexer. Na verdade, se você fizer a conta das gratuidades, gira em torno de 70 mil, 80 mil meses. Eu tenho aqui, passageiros transportados. Eu tenho os números também. 140 mil e... 140 mil e 129. E gratuidades, vê se bate esse número, gira. 25 mil e 198. 25 mil e 198. É, são 140 mil passageiros. Não, não. 140 mil passageiros normais, 25 mil gratuidades e 40 mil passes escolares. Perfeito. 50% também aí, né? É, mas 50% para a gente. Só uma observação. Dentro dos 140 mil, 57, 755 é o vale-transporte. Isso. E 82 mil... 82, 374 é, de fato, os pagantes. E as gratuidades, eu tenho aqui, você, de repente, vai ter aí. Eu tenho 346. Eu não sei se você sabe. Não, é assim. Porque aparece. 346, 918, que deve ser de cada um. Pessoas idosos... Eu tenho aqui, idosos a partir de 60 anos até 64 anos. Tá, mas você não tem o número 6.500... 6.502. Então, presta uma careta para mim, Zé, até para eu marcar. Então, 6.502... Isso pela diferença, né, Doro? É, só para saber... Do 60 para 65. Não inclui 65, né, Jair? Não, não. Os 60 anos são 6 mil passagens por mês. 6.502. Esse aqui, 16.432. Veja bem, Wander, até quero também fazer uma observação. Não dá para afirmar que esse número seja por mês, porque isso aqui é em cima dos cadastros. Então, não significa que os 6.502 utilizam todo mês. Ah, são cadastros. São cadastros, entendeu? Pode acontecer de utilizar todos eles, ou então que um compense o outro. Aquele que não usa, mas tem um que usa duas vezes no dia, um exemplo. Tá, e esses 16.432 seriam o quê? São os idosos acima de 65 anos. 65. Olha, tem mais idosos acima de 65 anos. Só aí nós estamos falando de 22 mil. E 918? Aí tem os portadores de necessidades especiais e também os deficientes, que dá 1.346. E mais os acompanhantes deles. Desses 1.346... Ainda tem um acompanhante. Desses 1.346, nós temos mais 918 que são os acompanhantes. Que não pagam a passagem também. Que são acompanhantes. Isso. Que são também números que entram na gratuidade. E uma parte principal, que é a integração. Hoje, você pega um ônibus. Todas as gratuidades têm que ser garantidas por lei. Mas, por exemplo, o que poderia mudar era só de 60 para 65. Então, Wander, mas aí nós entramos naquele aspecto. Como que você vai tirar um benefício que você conquistou? É. É muito mais desgastante. Digamos que é um direito adquirido. Você imagina se hoje o prefeito, independente da figura, ou algum dos vereadores, chega e fala assim, não, vamos fazer o seguinte, corta essa gratuidade dos 60 a 64 anos. Se você fosse frio na questão de um empresário, digamos, né? Talvez, tecnicamente, seria o caminho. Mas como que você vai mexer naquilo que você conquistou? Por isso que a Constituição é clara. A responsabilidade é do município. Em algum momento lá atrás, criaram. Então, o município é responsável. O município tem que arcar com isso. Não é justo trazer e deixar. Lógico, isso foi um estudo. Isso não é uma regra. Como que você vai deixar uma passagem chegar nesse patamar de R$ 7,00? Nos dias de hoje, gente. E a própria legislação fala que tem que ser um preço módico. Claro. E por isso cria o subsídio. A existência do subsídio, se vocês me permitiram, eu estou até fácil aqui, diz o seguinte, no artigo 14 da lei 4.422, que como o Niltinho mencionou aqui, eu vou deixar bem claro, foi aprovada por unanimidade. Foi 14 a 0. Eu só fico sentido e magoado. Eu vi até que você teve uma discussão com o Alfredo Estrada, na segunda-feira, num trecho que eu vi, que você falou assim, vereador, mas o senhor votou favorável ao subsídio. Ele falou, não, eu nunca votei. Não, o senhor votou, até o Estrada tem um espaço aberto aqui. A lei do subsídio. O senhor criou a lei do subsídio. O senhor votou favorável. Depois, o senhor não autorizou o repasse de 160, 180. Mas, na criação da lei, teve o voto. Até o Estrada tem um espaço aberto aqui. Com certeza. Mas você falou que o subsídio foi aprovado por unanimidade. A forma racional é... 14 a 0. A forma racional é, se eu estou criando uma lei, já prevendo que eu estou deparando com esses problemas, e a razão do subsídio é justamente essa, não faz sentido eu aprovar uma lei e não dar sequência nela. Porque o que eu fico chateado é vir com o discurso, independente de quem seja, de que é um absurdo dar um dinheiro para uma empresa, não vou nem entrar no mérito aqui do nome de empresa, porque estão vinculando muita questão de empresa. Podemos personalizar. É a população. Alguém empresta o serviço. E é óbvio que está dando dinheiro para uma empresa particular, porque quem empresta o serviço é uma empresa particular. É o terceirizado. Então, é inevitável. Vai pagar, seja quem for a empresa, vai pagar. Não tem jeito. Então, assim, eu fico chateado com o discurso de que é um absurdo repassar dinheiro para uma empresa. Então, também não pode cobrar de que o serviço está mal feito. Porque, se eu não ofereço condição, como que eu vou cobrar aquilo? Então, aí é que vem aquela velha história, que não tem milagre, não é? Se você... Todos esses números que você apresentou, referentes às gratuidades, se forem suprimidas as gratuidades, aí a empresa pode trabalhar com uma tarifa de 4 reais, 20 centavos, ou até menos, dependendo. A empresa poderia contra-argumentar dessa forma, né? Me tire as gratuidades e eu posso trabalhar com uma tarifa. É uma gangorra, né? É, então. Mas é um preço que a sociedade tem que pagar. Exatamente. Tudo tem um preço. Aí eu vou agora para uma outra questão, que, infelizmente, quiseram jogar nas nossas costas, na nossa conta, e isso não procede. Por quê? Tivemos, há duas semanas atrás, uma audiência pela Comissão de Obras, onde esteve presente representantes da empresa, representantes do sindicato e representantes da prefeitura, inclusive com a presença do prefeito. E os vereadores. E os vereadores. As três partes, o tripé envolvendo o transporte público, mais os vereadores, debatendo a situação e entendendo o problema. Por quê? O problema é do município e nós, automaticamente, estamos envolvidos nesse problema. Ninguém de nós aqui quer deparar com o problema nessa proporção. E aí o que acontece? Estão querendo acabar com os cobradores. Primeiro que eu quero deixar bem claro, falando em nome do vereador Cabo Jean, e falando pelo Niltinho, que isso eu tenho propriedade para falar, me permita, Nil, em momento algum nós, vereadores, quisemos acabar com a questão do cobrador. Até porque nós não temos essa autonomia. O lado empresarial até enxergou essa possibilidade. E até reduzir em alguns horários. E até tem uma outra figura, não sei o quê, de comissário, agente de embarque e tal. Agente de bordo. Agente de bordo. Agora, mas veja bem, só em cima disso, uma coisa que eu estava conversando com o Elton outro dia lá da empresa e tal, aliás, Elton, você tem o espaço aberto aqui quando você quiser, é uma conquista do sindicato de Sorocaba para a região. Mas o piso salarial do motorista, do cobrador e do fiscal, na nossa região, é maior do que São Paulo, do que Campinas e tal. Mas é uma conquista do sindicato. É o maior do país. Então, veja bem, o motorista, nesse estudo que foi encaminhado pelo Cláudio e tal, para a Câmara... Deixa eu te cortar. Isso que o Jair falou é importante. A pessoa do sindicato que estava na reunião, ele falou com todas as letras. O nosso é o maior do país, do Brasil. A média aqui de um olerite de um motorista aqui de São Roque, R$ 3.104,00. Um cobrador, R$ 1.606,00. Um fiscal, R$ 2.600,00. E o diretor está tirando um prolabore de R$ 10.000,00. Então, o prolabore aqui dá três motoristas. Então, é uma conquista do sindicato. Você não pode mexer nisso. Mas isso também pesa na hora de fechar a conta. Estão mexendo na questão de hora extra, na questão de depois ser a gente de bordo. Onde a empresa deu conta de enxugar, lá enxugou. Mas, além desses valores que você mencionou, tem a parte dos benefícios. São mais R$ 1.356,00. Plano de saúde. Vínculo empregatício, que você paga. Quer dizer, dobra. E é justo. Ninguém está entrando no mérito aqui se merecem ou não. Estão lá, são funcionários, conquistaram. Não pode perder. Então, nós não tivemos essa questão de acabar com isso. Só que tudo isso entra na conta. Porque a gratuidade é um dos itens. E, para manter tudo isso, tem um preço. Então, a prefeitura tem que arcar com isso. Se a responsabilidade é dela, é muito simples. Lógico, vai fazer na medida que tem. Por isso que não vai conseguir chegar nos R$ 293,00 que foi solicitado. Mas, vai chegar próximo. E não vai ser a solução. Mas, vai entrar no que o Niltinho falou. Vamos imaginar, chegar em R$ 250,00 para dar quatro meses? Para dar quatro meses, inicialmente. É, mais ou menos. Agora, é o seguinte. A gente já... A campanha eleitoral já começou. Não adianta a gente falar que campanha... A campanha eleitoral começa um dia depois. E a gente já ouve, depois, todos os vereadores, quem estiver na condição de oposição, também tem um espaço. Mas, a gente já começa a ouvir o seguinte. Muita gente falando. É um absurdo. É um absurdo. É tal. Tem várias empresas. Mas, até o Marquinhos Arruda, que virá aqui na sexta-feira, comentou isso comigo, que ele quer falar sobre isso. Que tem gente que fala que tem quatro empresas para trazer. Agora, quando essa pessoa estiver do outro lado... Vou imaginar. Foi eleito. Está do outro lado da mesa. Como é que vai ser para acertar a solução? Porque você fazer um discurso é uma coisa. E a solução? Isso vocês não estão cobrando, assim, quando vocês ouvem comentários nesse sentido, Niltinho? Isso aí você tem que agir com bastante honestidade. Falei isso aí para o Zé a hora que cheguei aqui. Quando eu fui candidato a prefeito, eu sentia que tinha a possibilidade de fazer muita coisa pela cidade pelo conhecimento que eu tinha adquirido nesses oito anos. Fizemos uma campanha, o Zé lembra-se bem disso, um plano de governo bastante, assim, coerente com o que se precisava ser feito na cidade e sem muitas promessas. Porque, Wander, não é São Roque. Todas as cidades... Você, como candidato a prefeito, prometeria uma solução para a passagem sem subsídio, hoje? Sem subsídio? É. Não tem como. Não tem como. Como é que você faz isso? Mas foram candidatas do Palanque... Aliás, para o prefeito poder prometer alguma coisa, seria o subsídio. O resto ele não consegue. Para um candidato, às vezes, é difícil ele falar, vou criar um subsídio, né? A não ser que ele venha com uma novidade aí de fazer um transporte coletivo de uma forma diferenciada. Não, você falar de criar um subsídio, você acha que tem dificuldade? Ninguém em campanha fala, normalmente na campanha se fala, vou acabar com o imposto, vou tirar ajuda, sei o quê. Você não vê um candidato falando, vou baratear criando um subsídio. É difícil ver isso no candidato, né? Depende da forma como você olha isso. Por exemplo, vou criar um subsídio que vai derrubar o preço da passagem de ônibus. Bate em palma para você, certo? E aí quando você apresentar o valor dessa conta? Não, não. Aí você apresenta o subsídio e diminui o preço da passagem. O que ocorre agora? Vamos, ou lógico, com tudo bem esclarecido, bem explicado, aprovar esse subsídio para que não haja aumento da passagem. Então, você não está fazendo discurso que é negativo. Não é? A questão principal que eu acho, né? Hoje, quem tem intenção de dirigir um município, ele tem que saber de todos os problemas que o município tem. Não dá mais hoje para subir, zero, num palanque e ficar fazendo promessa porque ninguém nem mais acredita. Todo mundo sabe o que a gente está vivendo. Todo mundo sabe a crise que atinge o país e tudo mais. Então, não dá mais para você. Ninguém acredita muito mais em promessa. Uma avaliação, vamos dizer assim, do que o Cláudio tem feito. Pouca gente tem coragem de falar nesse ponto, mas é uma realidade. Às vezes chega e fala, puxa, o Cláudio não está fazendo nada. Olha, gente, a situação realmente é difícil. Tem cidades que não estão pagando funcionário. Tem cidade que não está pagando conta de luz. Tem cidade que a prefeitura está fechando ao meio-dia. Então, administrativamente ali, ele está no comando tentando fazer o melhor que ele pode. Agora, quem vier com promessa de que vou fazer milagre aqui dentro de São Roque, hoje, nesse momento, não só São Roque está mentindo. Não tem como fazer milagres. Tem que ser honesto, tem que ser sincero, tem que trabalhar com aquilo que tem, elegendo prioridades. Essa é a minha opinião. É fácil achar um candidato sincero, Zé Balaio? Se nós for o dono do Café Sincero. Você tem que pegar, por exemplo, buscar uma forma de pagar esse subsídio para a empresa. A gente vê, o Zé defende o subsídio. Não, eu defendo o subsídio, mas eu estou dizendo o seguinte, às vezes você vai tirar o dinheiro de algum investimento que o município poderia estar fazendo para a comunidade. Perfeito. Por isso eu elegei prioridades. Talvez tirar do IPVA, alguma coisa assim, alguma coisa que você pudesse descobrir que tirasse de quem tem mais para dar para quem tem menos. Alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, está aqui, de onde vai chegar esse dinheiro. O Cláudio está falando. 800 mil do superávit financeiro apurado no exercício anterior da arrecadação do município. Quer dizer, teve um superávit na arrecadação, conseguiu 800 mil. E 200 mil de obras e instalações em unidades habitacionais de Mailaski. É que o Zé falou antes, a gente não sabe se esse era um projeto só de 200 mil ou se era algo maior. Mas você entende que 800 mil é um superávit da arrecadação. E esses 200 mil de Mailaski, você acha que vai alterar muito? Tirar 200 mil lá de Mailaski? É de um possível plano habitacional. Que às vezes é só a dotação. Habitacional na cidade. Eu considero um erro. Já devia ter um planejamento para isso. Mas não existe nenhum projeto para um planejamento habitacional dentro da cidade. Então, foi dessa dotação que acharam que não seria usado, vamos dizer, momentaneamente. Quanto ao superávit, você observa que do orçamento votado, você não tira nada de dotação nenhuma para estar passando para o transporte. Sim, futuros investimentos, como o Zé Balaio falou. Não está tirando do esporte, não está tirando da educação, da saúde. Que foi o conflito inicial lá atrás dos 160. Que tirou... Tive que tirar um pouco de algum lugar. Lembra que teve, tirou, uma época que tirou, não sei se foi nesse que tirou da cultura, que tirou até do cemitério. Não foi só da cultura. Foi da cultura, foi do esporte, foi de obras. Todo mundo sentiu um pouco. O que neste momento agora não vai estar acontecendo. O impacto no orçamento vai ser menor. Saindo pelo superávit, exatamente. Eu só queria, se você me permitiu, eu quero ler aqui a questão do artigo 14, que foi a criação da lei 4.422, que nós citamos e mencionamos aqui, que foi votada por unanimidade. E também que depois foi para o decreto municipal 8.272. Isso, que teve o ajuste. Então, o artigo 14 é muito claro, e eu vou ler até pausadamente. O poder executivo garantirá a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, do contrato de concessão e subsidiará mensalmente a operação de transporte público, visando conferir tarifas módicas para a população, bem como garantir que todas as gratuidades concedidas não majorem o valor da tarifa paga pelos demais usuários. E aí eu quero fazer aqui um adendo ainda no parágrafo segundo. O valor do subsídio será a diferença entre o valor já recebido pela concessionária e o montante necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, do contrato de concessão na conformidade com a planilha prevista no parágrafo anterior, que é no caso o parágrafo primeiro. Está claríssimo. Ninguém está inventando a roda, só que só tem duas alternativas. Ou você parte para o caminho de tentar minimizar este problema, mesmo que não seja o 100% a solução, ou você, infelizmente, vai ter que encarar a realidade de trazer a consequência para aquelas pessoas que realmente dependem do transporte público. Utilizam deles, exatamente. O grande embate está dentro do seguinte ponto que nós já falamos aqui. É com relação à prestação do serviço. Então, eu acho que, por exemplo, a oposição, no caso, a esse subsídio, vai se bater nesse problema, em que a empresa está, tudo o que ela pediu, ela está obtendo, e, em contrapartida, não está oferecendo um serviço à altura. Vocês acham que a empresa, ela está... Ela está suprimindo horários, ela está... Ela está conseguindo, vamos dizer, como assim, uma oposição, conseguindo pressionar o Cláudio, e o Cláudio não está tendo muita escapatória. Quando ela fala, precisa... Ela colocou o Cláudio contra a parede, vamos dizer, não só o Cláudio, digamos assim, a Câmara... Na verdade, foi um trauma. Como eu disse no início, várias empresas estiveram na prefeitura conversando, sabendo como funcionava o transporte coletivo em São Roque, querendo saber dessa questão de gratuidades, de tudo que era extra-contratual, do contrato quando se firmou. E isso foi quase que implorado para algumas empresas. Pode-se ver, com a própria São João, que os donos são aqui de São Roque... Foi a que estava mais próxima de assumir, não é? Próxima. Conversaram com o pessoal da Jundiá, conversaram com... Eu não sei o nome, eu não participei das conversas. A única coisa que eu participei foi o que eu disse um dia para o Cláudio. Falei, Cláudio, a Viação São Roque e suas proprietárias, elas seguraram o Rojão por muito tempo. Você pega um contrato que iniciou-se de uma maneira, e o vereador ligava e falava, olha, lá no Suíça não dá para ir até o fim da Rua das Palmeiras e voltar? Elas iam. Era 10, 15 quilômetros por dia. Ah, lá no Mosteiro não dá para fazer isso? Então, me parece que o número é em torno de 6, 7 mil quilômetros a mais, mês, que foram fazendo. Só um exemplo disso. Integração que não tinha? Criou essa linha Catarina. Criou uma linha que leva tantas mil pessoas lá. Só que muitas vezes essa linha que foi criada, não estou defendendo em preço, só citando, a pessoa pegou o ônibus em São João Novo, chegou no terminal rodoviário, foi para o Catarina. Eu ia falar agora, integração. Integração. E essa linha nova, linha, gerou o custo. Então, você saia de São João Novo, vinha para a rodoviária, você pegava, comprava uma outra passagem, você ia para o Catarina. Até isso, a aviação São Roque assimilou. Então, elas foram verdadeiras heroínas. Tiveram um transporte muito bom por muito tempo. No final, quando precisavam desse subsídio, veio isso que eu falei, que eu trato de enganação. Você acha que tem um pouco de injustiça aí para elas? Com certeza, muito injustiçadas. Muito injustiçadas. Porque quando veio o subsídio em 2015, elas falaram, puxa vida, agora nós vamos poder continuar. E foram investindo mais, e foram fazendo as coisas. Eu tenho conhecimento, pela amizade que tenho com elas, que elas até venderam coisas para poder colocar ali, por saber que seriam subsidiadas mês a mês. E isso não aconteceu. Então, quando chegou para dar esse subsídio de 160 mil, elas já estavam sem fôlego nenhum. Então, na época eu até falei, Zé, tinha que ser maior esse subsídio, porque elas mereciam isso. O Marquinho Arruda, vereador também, líder do prefeito na Câmara, vale ressaltar que a aviação São Roque não tinha mais condições. insistimos com várias vertentes. E mesmo assim, ela sucumbiu. Sim, então, é o que eu estou explicando. 170 mil. Chegou no limite, né? Ela chegou no limite. 170 mil, se fosse dado lá em 2015, obviamente elas teriam tido aí três anos tentando melhorar com esse subsídio. Agora, tudo isso foi ficando para trás. Quando vieram pedir, foi 400 mil, né, Zé? A prefeitura não tinha condição, deu 170. Não foi o suficiente. E mais, né? Elas permaneceram... Elas não. Começou com elas até chegar ao ponto que aconteceu com a Mirage. Foram três anos sem nenhum reajuste tarifário dentro do município. Isso também. Três anos sem subir a passagem. E quando entrou a Mirage, já deu. Mesmo o Claudio não poderia ter dado no primeiro ano aí esse reajuste? Eu pedi isso para ele. Ele falou, o transporte está muito ruim, não posso falar em aumento de passagem. Eu falei, mas peraí. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas se você não der, o reajuste também vai sufocando. Não tem jeito, não tem jeito. São as encruzilhadas do administrador. A gente está chegando ao fim do programa. Que pena. Vocês voltam em outras oportunidades aqui, não voltam? Mas foi bom. Eu vou fazer o seguinte. Vou dar... Jean, você quer falar mais alguma coisa de transporte público? Dá um tema livre para cada um no final do programa. Não, você quer falar do transporte público? Não, eu quero dar uma notícia em primeira mão aqui. Opa, vamos lá. Furo de reportagem? Furo, furo. Não, não. É breaking news? Prova de reportagem. Os dois primeiros caminhões novos adquiridos pela prefeitura chegaram hoje. Manda o zap para mim, que eu vou mandar para o Lucas aqui. Chegaram os dois primeiros caminhões. E agora, outro dia chegaram também outros carros, tal, para a diretoria de obras. E agora, para operar as máquinas, para dirigir os caminhões, tem funcionário ou precisa de concurso? O concurso vai ter que complementar. Não, se falar que hoje tem tudo, não. Vai ter que fazer aquele quebra galho daqui, o quebra galho de lá. Mas, pelo menos, já vamos ter ferramenta para trabalhar. Porque, senão, do jeito que estavam indo as coisas... Agora, se for, uma semana, praticamente dez dias sem chuva, o município já está começando a ter um fôlego e começando a recuperar vários pontos que estavam prejudicados, entendeu? Essa questão da zeladoria se pega muito. Manda para mim. Niltinho, deixa eu aproveitar com você. Você tem mais alguma coisa do ônibus ou eu posso perguntar um outro assunto aqui para você rapidinho? Por favor, vamos. É, questão do lixo. Tivemos uma audiência do lixo porque a prefeitura manda o lixo, né? Hoje falam os resíduos, tal, não falam mais lixo, né? Manda os resíduos, manda o lixo para um aterro sanitário Itapevi. Hoje eu falava com o Rafael Tance. Esse aterro vai fechar? São Roque terá que procurar um novo aterro sanitário? E esse aterro de Itapevi já não está atendendo no fim de semana? Tem esse problema também? São Roque tem que achar um novo local para depositar lixo? Existe esse problema. O problema é gravíssimo. Chegaram a falar até, né? A empresa que hoje atua, né? Acho que é a Eme Over. Eles chegaram a dizer o seguinte, que eles, até junho, eles conseguiram, através de liminar, depositar o lixo para a destinação lá, né? As opções que eles têm. Iperó, Caeiras. Hoje, ir de volta para Itapevi são 50 quilômetros. Para Caeiras, isso sobe para 150 ir de volta. Para Iperó é um pouco mais longe. Aí nós até questionamos, mas espera aí, estrada para Iperó é melhor, não tem trânsito e tudo mais. Cogitou-se também se fazer um transbordo, está se estudando uma área para transbordo. Piedade parece que vai inaugurar um... Piedade, Ibiúna, Vargem Grande, São Roque, não acharam ainda um ponto, mas ali seria ideal um transbordo. Agora, e quando você chega nesse ponto, você fala, então vamos fazer um aterro sanitário em São Roque. Cai o mundo, né? Ah, então... É duro você achar uma área de aterro sanitário atendendo todos as exigências. Você fala, olha, mas em algum lugar tem que ter, né? Então, o que a empresa está estudando? Porque a empresa queria entregar o serviço. Caramba. E aí o Claudio já não dormiu. Não, aí você pode chamar o segundo colocado ou o terceiro colocado. O segundo colocado, acho que era a Ecopave e a terceira, a Epo, que operava já em São Roque. As duas acho que já operaram em São Roque, né? Agora, a empresa colocou uma proposta, aliás, não colocou ainda, está estudando. Se você aumenta de 50 quilômetros para 150, obviamente, você vai ter que aumentar o valor que você paga para a empresa. Se esse valor é o que está acontecendo agora... Não, mas é o que eu já falei, é que já vai para a taxa de lixo do IPTU. Já é mais uma dotação para a gente aprovar. Não, não, e já vai para a taxa de lixo lá do IPTU, que foi feita uma divisão do valor que se paga no lixo no carnê do IPTU. E daí, no caso, né? Para o próximo ano. Agora, aqui é o seguinte, né? Você pode aditar um contrato em até 25%. Se esse valor, mais esse transporte todo, chegar até os 25%, a empresa pode fazer uma proposta e até ficar. Se não, muito provavelmente, vai ter que se abrir uma outra licitação, com outro preço e com a possibilidade de transbordo. Porque, se não, transbordo vai ficar de novo difícil. Você vai lá e deposita e depois vai para a destinação. Que também gera reclamação, né? Gera reclamação. Não tem dúvida. O transbordo não seria em São Roque, tá? Aliás, são cinco, seis prefeituras que estão conversando, né? É, falam até que pode ser na divisa de Ibiúna, com piedade. O que também fica distante para a lojinha. É distante, já quase que dá para ir para ir melhor. Mas mantém a empresa trabalhando nesse sentido. Para fechar, Lucas, põe as fotos dos caminhões que o Jean mandou para a gente. Então, esses caminhões que chegaram, que a prefeitura adquiriu, e eles vão para obras, Jean? Eles vão, agora vai ter toda aquela questão de documentação, né? Deixar eles aptos a sair para o trabalho operacional, né? Obras. Ele vai pintar, tudo. Está bonitão o caminhão ali, hein? E agora funcionários... Transportar bica corrida. Bica, agora, só rápido... Acho que a semana que vem chegam as máquinas também, né, Jean? Chegam as máquinas. Deixa eu perguntar, sendo advogado de A... Pô, aí quando estão chegando equipamento, trocaram o Tó? Pois é, a gente comentou muito sobre isso. A gente gosta muito do Tó. Vigadores, pô, agora contratamos o Ronaldinho, contratamos não sei o quê. Vamos mudar o técnico. A gente gosta muito do Tó. O Tó trabalhou em várias administrações, né? Mostra a sua competência, porque não é um cargo mais político, né? Era um cargo realmente técnico, né? Também trabalhou em Mairink, Cubinho aqui. Quer dizer, a competência do Tó não se discute, né? E isso foi... A gente comentou muito sobre isso, né? O cara está sem ferramenta. A hora que chega a ferramenta, ele sai, né? Mas foi uma opção do prefeito levar o Claudinei para lá. E uma das coisas que ele comentou comigo seria a questão da boa relação do Claudinei com o pessoal administrativo e financeiro, para que se possa, como você citou aí, comprar bica corrida, fazer as coisas e tal, tal. Seria mais por essa adequação que o Claudinei citou, né? Mas tenho certeza que o Tó vai desempenhar um grande papel numa das questões mais importantes aqui da cidade, que é a defesa civil. Que ele só faça a prevenção na defesa civil. Que ele não tem que ficar resgatando enchente. Se Deus quiser. Que faça um trabalho de prevenção maravilhoso. Que fala, choveu, mas não tivemos problema nenhum. Niltinho, obrigado pela sua participação. E dez segundos para você. Você é candidato a prefeito, Niltinho? Você é vice do Claudio? Você vai ser vice do Claudio? Não, eu não trabalho para ser vice, não. Aí, Claudio, mandou o recado. Eu até brinquei com o Zé Baleca e falei, Zé, eu vice... Câmera dele ali. Eu não trabalho para ser vice. Eu atropelei. Vou botar de novo, peraí. Um, dois, três. Eu vice, eu já sou na minha casa. Tu já está muito bom para mim. Eu não trabalho para ser vice, entendeu? Muito bom. Separa a sonora. Mas não faria uma tabelinha com o Claudio aí? Eu queria acrescentar um negócio, se puder. Pode. Um minuto. Um minuto. Pode ser um minuto, Zé? Não, um minuto. O cara está batendo na gente. Eu tive o prazer, a honra de presidir a Câmara nesses dois primeiros anos de mandato. E tive como secretário o Cabo Jean. E na mesa diretora fizeram parte também o Alexandre, o Toco, a princípio o Marquinho, que depois foi substituído pelo Alacir. E como a gente falou muito aqui em transparência, uma das coisas que me deixou muito feliz foi conseguir implantar um software novo na Câmara, que tornou a Câmara de São Roque uma das mais transparentes que existe. Hoje você aperta um botão e você vê o trabalho do vereador, vê tudo o que aconteceu. O portal da transparência, todo, todo santo dia publicado tudo o que aconteceu ali dentro. Então, quando a gente fala em transparência, em audiência pública, em querer mostrar... Transmite pelo YouTube todas as audiências. Todas as audiências. Licitação agora são transmitidos no projeto Rafael Danzzi. Isso. Inclusive o Jean, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, pediu para que transmitissem também as sessões ali. Então, a Câmara hoje é absolutamente transparente. E eu disse um negócio em tribuna que eu queria dizer do orgulho que eu tenho de participar dessa Câmara de Vereadores. Porque a gente percebe a boa intenção de cada um ali em querer melhorar a cidade. Nós vivemos uma era hoje da rede social. A rede social... Eu, por exemplo, algumas vezes que tentei entrar na rede social para dar alguma explicação, me dei muito mal. Porque eu não consigo explicar escrevendo. Eu gosto de olhar no olho, de conversar com as pessoas, de dizer o porquê que a gente está tomando essa decisão. Então, essa audiência pública realmente é... Para mim, é um motivo muito de alegria ter. Porque nós vamos, no olho no olho, poder contar. Agora, as críticas vão continuar e infundadas, na maioria das vezes. Porque tem gente que chega lá e lança as coisas de um jeito que nos ofende muito, né, Jean? A gente sofre muito nessa questão. Jean, para fechar... Jean, vocês dois trabalharam com o Marquinho Chula para candidato a prefeito. Não, não, Jean, não. O Jean estava com o Claudio. Você vai estar com o Marquinho Chula de novo? Eu não sei se o Chula é candidato. A gente não conversou sobre isso. Você acha que ele tinha que estar mais ativo? Eu acho o Chula um grande quadro. Acho um cara que foi presidente da Câmara, vereador, com a gente, né, Zé? Nos ajudou muito na gestão dos ídolos e tudo mais e tal. Mas você acha que ele fica muito sumido, três anos... Não sei, eu acho... Eu também, quando fui derrotado, né, quando prefeito e quando vice-prefeito, eu também me afastava um pouco. Mas não é questão de se afastar porque quer se afastar. Você não está no círculo ali. Acaba você cuidando um pouco das suas coisas. Obviamente, sempre prestando atenção na cidade. Não acho que o Chula é o cara que se afasta, não. Ele é conhecedor das coisas. Eu acho ele um grande quadro aí, sim. Você vai continuar na rede, Jean? Você vai para o partido do Cláudio, nessas mudanças? Aí prometo que é a última loucância. Porque a rede também não conseguiu a barreira. Ela era de barreira, não ultrapassou. Você vai juntar com o Zé Balaio lá no PBS? Eu tenho o hábito. Eu não fico em cima do muro, Wander. Eu tenho decidido. Eu não vou permanecer na rede. Então, você não vai ser Tucano. Não vou permanecer na rede. Não tenho nada com ninguém. Não tenho fechado nada com ninguém. Independente da rede continuar ou não continuar, eu tenho a minha decisão, eu não vou permanecer. É óbvio, eu vou ter que procurar novas áreas, mas essa é uma decisão que eu já tenho definida. Independente de quem vai estar de lá, de cá, mas pessoal mesmo. Quando é a janela? Quando é a janela? Março? Março, vem aí. Já tenho convite para ir para o PP. Estou à disposição. Você é muito bem-vindo, Jean. Obrigado, Zé Balaio. Deu para a gente bater um papo aqui? Foi muito bom. Foi esclarecedor e faço votos que essa audiência pública atinja os objetivos que são de transparência, esclarecimento, debates em alto nível, para que todos possam entender a necessidade do poder público manter um transporte público eficiente e voltado realmente à função social que é dele. Queria pedir até o apoio de vocês nesses próximos dias, até chegar ao próximo dia 10. Divulgar dia 10. Divulguem mesmo. É a oportunidade que a população tem, do mesmo jeito que às vezes escuta as informações talvez distorcidas ou de forma equivocada, entendeu? É a oportunidade que tem de lá. O usuário também vai ter a oportunidade de falar, de reclamar, falar que o horário não está funcionando. Essa é a oportunidade que tem de ir lá e, de fato, tomar conhecimento e entender o porquê que a situação está desse jeito. O problema não nasceu assim, ontem e hoje não. Exatamente. Ele vem vindo e hoje está numa sequência. Muito bom. Obrigado, Netinho. Temos dois problemas que começaram lá atrás e que estourou para a gente. A questão do IPTU também. Aquela planta genérica que foi feita em 2015, aquilo lá que mexeu com o valor renal de hoje. E a turma fica com o discurso, dizendo que a Câmara aprovou o IPTU, que está prejudicando a população. Numa próxima oportunidade, gostaria muito de falar disso. Vamos voltar, vamos voltar, porque são assuntos da cidade muito interessantes. Obrigado, Lucas Berlato. Amanhã a gente volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Obrigado, Cabo Jean, Niltinho Bastos, Zé Balai. E amanhã a gente volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta para falar das coisas aqui de São Roque, Mairinque. E não falamos aqui a notícia do Jair, cara. Pô, Jair, pessoal, é o seguinte, hoje nós tivemos a votação, pelo amor de Deus, é o presidente. Ele foi embora? Não. Já fechou o programa? Então, é o seguinte, amanhã nós vamos colocar aqui, hoje nós tivemos a votação das contas do prefeito Binho Merguizo, de 2016. O Tribunal de Contas recomendou a aprovação e as contas foram aprovadas. Para serem reprovadas, precisavam de nove votos e foram oito votos contrários. As contas de 2015, que também vieram com recomendação do Tribunal para serem aprovadas, foram vetadas. Só que agora nós tivemos três vereadores que mudaram de posição. Túlio Camargo, o Rafael da Ípica e o Abner Seguro. E eles falaram que situações diferentes, por isso eles tiveram outro posicionamento. Então, amanhã a gente fala com mais detalhes as contas de Binho Merguizo, ex-prefeito de Mairinque, as contas de 2016, foram aprovadas pela Câmara. As de 2015 foram rejeitadas e isso torna inelegível. Mas ele pode ainda brigar por isso na justiça. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.